O mil e oitocentos bois, eu saí de rancharia Na praça de três da gola, cheguei ao correr do dia O símbolo de uma igrejinha, numa estranha melodia Anunciado a crescimento, na hora da ver Maria Eu entrei na igreja adentro, pra fazer uma oração Assisti um caso triste, que cortou meu coração Um beijinho a deixar, somente com a das mãos Puxava a corda do sino, decrando triste canção Aquela alma feliz é um espelho a muita gente E tendo tudo no mundo, da vida vive descrente O meu negro coração, transformou-se de repente Ao terminar minha prece, é um homem diferente Do outro dia, com a boiada, saí de madrugadinha Muitas léguas de distância, esta noite serve-me Um malvado desordê, assaltou a igrejinha E matou o aleijadinho, pra roubar tudo que tinha O sino de três arcoas, vivia silenciado E eu com meu parabelo, andava atrás do malvado Voltando dessa cidade, vi o povo assustar Diz que o sino à meia-noite, sozinho havia tocado Quando entrei na igrejinha, uma voz já se falou Jogue fora sua arma, não se torne a um pescador Tira a vida de um cristão, compete a nosso senhor Foi esse a voz do ventinho, o meu ódio se acabou Ô aiá A aéah Aéah